O som das imagens. Imagens que passais pela retina. Por que não vos fixais? Um podcast de Carlos Magno. E há um novo slogan no mundo do coronavírus. I can't breathe, não consigo respirar. Os fatos protetores dos médicos já foram substituídos pelas fardas dos polícias nas ruas que estiveram desertas e voltaram agora a encher-se de manifestantes. Dois títulos apenas para dar o tom. Free Fall na capa da Week. O tio Sam, caricatura de Trump com cabelos já brancos e em queda livre, tanto na economia como nas sondagens para a sua reeleição. O grande jogador Trump ainda a lançar os dados na mesa do jogo. Dostoyevsky diria que ele está desesperado. Mas a Bloomberg Business Week põe o mesmo Trump a lançar os dados no mesmo casino com a legenda a dizer que ele, Trump, se sente ainda com sorte. Os dados estão lançados, é esta a mensagem, ainda antes do fim da pandemia, ou como diz a revista semanal do Financial Times, Trump and the Great Coronavirus Meltdown, derreter, diluir-se, satisfazer-se. Isto dá-nos passagem para The Economist, que traz um punho cerrado de um operário a agarrar o fumo da chaminé de uma fábrica. Que a legenda, seize the moment, agarra a oportunidade neste brave new world, como lhe chama a business leader, rumo ao desconhecido, como escreve a revista Chief Executive, para uma nova American Way, como o seleno Naikod The Economist. Mas a Newsweek faz a capa perfeita com o presidente chinês em tamanho gigante e o presidente americano mais pequeno, minúsculo mesmo, a fazer-lhe simplesmente de nó da gravata. Na semiótica da pandemia, as imagens começam a cristalizar as primeiras páginas de jornais que ficam para a história da crise sanitária e capas de revista que vão resistir seguramente ao Covid-19. Como é que os futuros arqueólogos vão classificar este papel do digital e dos velhos suportes analógicos nas exclavações do tempo futuro? Eis a questão do presente para perceber o que fica à superfície e o que vai ser preciso descobrir mais fundo, depois de tudo isto passar. Primeira conclusão dos filósofos de referência, as guerras, revoluções e pandemias sempre aceleraram as mudanças e nunca as provocaram. A digitalização que já estava em curso acelerou e, como diz Hartmut Rosa, o grande filósofo alemão que estuda a aceleração exponencial da modernidade, o vírus progrediu geometricamente a uma velocidade louca comparada com anteriores pandemias. Segundo a conclusão, esta mais da minha parte, a linguagem utilizada foi básica, previsível e até exagerada. Apenas um exemplo, estamos em guerra com o vírus, disseram logo no princípio da pandemia, líderes políticos e, sobretudo, jornalistas, habituados a classificar tudo como guerra onde alguém arrasa sempre outro alguém. Se me permitem a sugestão, mais do que uma guerra, isto foi uma invasão do nosso território físico e afetivo. Uma invasão silenciosa, perigosa, feita por um vírus invisível e desconhecido que ainda não conseguimos expulsar. Outra conclusão rápida, a opinião pública escutou os cientistas, esqueceu os todólogos por momentos e até tirou os comentadores de bancada das televisões. A curiosidade pelos cientistas e a atenção que os médias lhes deram provocou um efeito de surpresa, porque os cientistas disseram humildemente que pouco sabiam do vírus. Esta atitude pedagógica enfureceu alguma imprensa que não sabe esperar, que não sabe refletir, quer os títulos e as supostas notícias prontas a usar e a deitar fora, sejam elas certificadas ou não. O papel da comunidade científica na crise foi por isso uma lição para os jornalistas. Não sabemos ainda, estamos a investigar, é tudo muito vago, fiquem em casa, evitem ajuntamentos, o contágio só se verificará. Depois de feito, tenham paciência, mas aprendam a esperar, que é como quem diz, aprendam a confirmar notícias antes de as divulgar. Estou a dizer isto numa primeira avaliação muito genérica, olhando para os títulos de revistas e jornais. Mas já é possível identificar e até sistematizar a semiótica desta pandemia. Luvas, máscaras e mãos, superfícies planas, perigosas, mesas e balcões, maçanetas de portas, lojas e esplanadas, o que faz mover o mundo, viagens, aviões, aeroportos, grandes superfícies fechadas, restaurantes, escolas, crianças, conflito de gerações, quem contagia quem, quem é passivo ou quem é tão silencioso como o próprio vírus. A partir de certa altura, a imprensa virou-se para os símbolos dos países mais polémicos, Trump, naturalmente, e Bolsonaro. E Johnson, o Boris, primeiro-ministro de Sua Majestade, que encontrou na sua estrada de Damasco um enfermeiro português. E depois, muita análise política, muita mesmo, análise política sanitária comparada, o modelo sueco ou dinamarquês, o checo ou da Nova Zelândia, até que as coisas começaram a ficar mais nítidas. Espanha e Itália saíram da primeira página europeia, voltou Angela Merkel com a sua bazuca de euros a injetar na economia do velho continente uma nova dose de esperança. Os jornalistas continuaram a dar voz aos filósofos. A China desafiou os Estados Unidos, o crime de Mineápolis foi um rastilho que se sobrepôs ao confinamento e ao ritmo lento do desconfinamento, até porque, dizem os medidores do consumo de notícias, se numa primeira fase o público correu todo para o noticiário dos órgãos clássicos, hoje as audiências estão a baixar. Os telejornais repetem que não têm nada de novo a dizer, mostram imagens repetidas como cromos, frequentemente usam lugares comuns do jornalismo barato tal que sai caro. Faz-me lembrar um estudo que uma empresa especializada fez em tempos para a TSF. Numa determinada altura dizia a Multivar, e assim se chamava a empresa, que as pessoas ligavam a TSF para ouvir notícias e desligavam a mesma TSF para não ouvir aquelas notícias. Isto já foi no início do século, há portanto 20 anos, mas a lição ficou e repete-se agora com todas as rádios e televisões. No digital a lógica é o outro, naturalmente, mas permitam por isso que neste podcast inclua apenas alguns exemplos dispersos de capas e primeiras páginas para exemplificar o que acabei de dizer. Governar em terreno desconhecido, diz o jornal Lacroix, com um homenzinho de braços presos atrás das costas e cabeça nas nuvens, com a revista Society a fragmentar o seu próprio título, Society, e a Time com dois jovens, um casal, sentados num sofá, ano 2020, escrito na parede como se fosse o resto de uma festa de aniversário e uma festa que acabou mal, e a frase dirige-se da geração pandémica. Ela descalça e pensativa, ele agarrado ao computador com os pés no sofá, provavelmente em teletrabalho. E termino com a imagem que a marca da Vogue japonesa coloca nesta pandemia, restos de algum luxo oriental e sofisticação feminina, uma capa belíssima de uma mulher a preto e branco com um vestido de sismo de alta costura ocidental. Amor ilimitado é o título da Vogue, que coloca no rosto da modelo uma máscara completamente transparente, deixando ver as partes do corpo, agora proibidas, o nariz e a boca. O som das imagens Um podcast de Carlos Magno